Tá forte demais, velho Tá forte demais, velho Eu sei a ponte Every little thing that I feel inside I know a lot of times you probably wonder why I don't reply last night felt the tears behind both my eyes Olha galera Começando mais no vídeo aqui Acertou mas não derrubou não Caiu? Caiu lá no meio de mato Os caras deitaram uma pomba aqui na bala aqui agora O dentro aqui é vagabundo, velho Nossa, achei que ela é preso Não, moça, e é de chumbinha essa porra aí É, mas nada tirou no pombo da gente Não, mas pombo é rato, moça Tem que matar, não é não? É Tamo aqui no mineiro de novo Chevetinho do Paulo tá aqui ainda, vai embora hoje Tá pronto Vamos lá É o que? Ai nada, filho É doido? O chevetão ficou finalizado aqui, ó Às vezes ele vai dar uma raspadeira aí pra nós ver Eu não sabia não, achei que era 1.8, o cara falou que era um 2.0 Diz que tá pastando de terceiro, enfim Tá bravo, hein? Bora Olha aí galera A gente pegou aqui o carro do Paulo Pra poder dar uma volta aí Dar uma testada Como é que é mineiro? Já voltou, agora tá só na gasolina? É, tá só na gasolina Olha, ó O último confere da mistura aqui Olha só, né? Muito bom Pra entregar Pois é Filmei no vídeo anterior aí, ó Chegou o carro aí lá pro mineiro lá Agora já terminou ele, já mexeu Ele era totalmente álcool, né? É, tava no álcool Tava no álcool e daí a gente Aliás, o mineiro, né? Ele configurou aí agora a AFT Pra rodar só na gasolina Pra poder ficar melhor o rendimento do carro, hein? Olha, tá forte demais, velho O que já foi isso? O corte dele, velho Hã? O corte dele, né? Isso é o corte do Chevette, mano? Não faz mais alto, mas os pneus estavam faltando Caralho, bicho Achei que era o tipo que tinha caído um negócio no chão aí É Mano, que gostosinho aí, velho Ficou bom, ó Mas é porque tu encheu muito, né? E soltou, né? É, não Limitador de vírus dele, né? Cortar corte por ignição, né? Ah, tá Aí Às vezes dá um tiro Massa, hein, mano? É Testando o Chebas aí, ó Muito bom, velho Ó A temperatura dele marca no original também ali, velho Marca, mas não tem sensorzinho lá no original, não Tem por ali, ó Tem temperatura Ah, também 2 graus Nossa, o carro desse aqui vai pra algum lugar, 2 Ah, né? Tá maluco Vai de 120 nele, viagem de bolsa Ó aí Tá maluco Tá maluco Tá maluco Ah, tô ligado 120, ó 120 caindo, galera Um motorzinho de Onix Tá se mexendo demais De terceira dando 120 no Chebas, hein? Deixa eu pegar a terceirinha aqui Terceirinha Chamando, tudo que dá Vem aqui em casa De 120 Quintinha Ah, ele vai se cegar de bora pra casa Ele vem agora, vem ou mais tarde? Já filmava Olha aí, galera Testado já Isso aí, Paulo Tá filé pra caralho, hein? Dei umas puxadas nele aqui, ó Tá muito top Posso subir pra levar lá? Galera, continuando o vídeo aí Que a gente tava lá filmando o Chevetinho de motor de Onix Já já o Paulo vai vir buscar ela Ela não, né? Ele, o Chevette E daí a gente tá indo aqui Dando a volta aqui, tirando o brabo da garagem Vamos entregar uns bancos Que era do Chevette Pra um parceiro nosso Que aqui também tem um Chevette Inclusive, ele terminou ele agora lá no Mineiro Daí ele quer lançar os bancos novos, hein? O GoPro tá acabando a bateria Deixa eu trocar logo essa bateria, né? Tá um... Tchau! 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 Tchau!